E o Luiz Gil permanece aqui com a gente para conversar com Gustavo Machado. O primeiro romance dele, Sob o Céu, de agosto de 2010, já foi publicado na Alemanha. E o segundo livro, Com toques de literatura no ar, foi lançado essa semana passada, O Marcha de Inverno. E o Gustavo, como eu disse, ingressou no universo literário. Como é que foi esse processo ser jornalista? Como é que foi o processo de entrar no universo literário? Eu comecei com o Sob o Céu, de agosto, faz quatro anos que eu lancei aqui, né? Vocês acompanharam, eu tive aqui contigo. A gente fez uma entrevista aqui também. E esse livro foi lançado ano passado na Alemanha, era o ano do Brasil, na Feira de Frankfurt. E eu vinha entre uma coisa e outra, escrevi um livro de entrevista, um livro mais de jornalismo, com o Ricardo Giuliani, que é um advogado político, enfim. E o Marcha de Inverno é uma espécie de sequência do Sob o Céu de Agosto. Pois é, alguns personagens que aparecem no primeiro romance estão de volta, não é? É, é. Se repetem alguns personagens, a cidade de Porto Alegre está ali discretamente apresentada, embora não haja uma descrição objetiva da cidade, mas ela está ali novamente. E é como se fosse uma trilogia, mais do que uma sequência. O Marcha de Inverno, com relação ao Sob o Céu de Agosto, ele fica naquela linha da fase urbana do Érico Veríssimo, por exemplo, que tinha lá na Clarice, tem o Saga, enfim. E daqui a pouco entra o Caminhos Cruzados, que é uma história paralela, mas em que alguns personagens se repetem, enfim. Mas a atmosfera é a mesma. E o interessante é que quem começar por esse livro não perde nada. Pode começar pelo segundo romance e depois ir para o primeiro. Vai ter uma outra percepção da trama, vai ter uma outra relação com os personagens, enfim, vai estar mais familiarizado com o narrador, enfim, e com os outros arquétipos todos que estão na volta ali, que se repetem de algum modo. Mas pode ler separado, pode começar pelo segundo. Gustavo, é um romance que você coloca em um cenário de fim de mundo, né? Algumas conexões com a política, também com manifestações públicas, né? Um cenário que lembra um pouco o que aconteceu no inverno passado, em 2013, no Brasil, não com relação ao fim do mundo, claro, mas essas conexões da política, né? Teve alguma relação? Foi uma coincidência, infeliz até, porque gente que se machucou, enfim, teve toda a parte ruim dos protestos, mas foi uma coincidência. O livro acabou antecipando essas coisas, que, ao que tudo indica, vão se repetir de novo esse ano, né? Talvez com mais vigor, enfim. E também, diferentemente do que acontecia no Sobre o Céu de Agosto, o Marcha de Inverno, ele flerta um pouco mais com o gênero da distopia, né? Que é uma... O que seria a distopia? É uma... Uma projeção de um futuro muito próximo, no meu caso, um futuro muito próximo, e, ao contrário da utopia, as coisas saindo para o lado exatamente ao contrário do que... Tanto sombrio, né? Até as cores do livro, a gente começa a ler aquela coisa da noite, da chuva... É, é o, sei lá, na esfera mais da política, é, sei lá, um país inteiro esperando por ter finalmente um representante popular no governo, um brasileiro autêntico, de base, e, ao contrário do que se esperava, as coisas acabaram se encaminhando, talvez, para uma ditadura mais militarizada. Eu já sofri por escrito algumas críticas, assim, de, ah, que é uma apologia da direita, um livro anti-esquerda, quando, na verdade, eu, pelo contrário, não tenho bronca nenhuma com a esquerda, tenho muito mais amigos dentro da esquerda do que da direita. O que eu não gosto é de ditadura, de cor nenhuma, seja militarizada, seja ditadura civil, e, apesar de não ser um livro panfletário, e eu não acho que seja o papel do autor de ficção trabalhar com panfleto, com a divulgação de ideias, pelo menos nunca foi o meu, é uma oportunidade também de refletir um pouco sobre isso. As ditaduras, ou os períodos de regime de exceção, são como vírus incubados, eles voltam a qualquer momento, a história está cheia delas, a gente está tendo coisas parecidas no leste europeu agora, aqui do lado, nossos vizinhos da América Latina, isso sempre pode voltar, né? E quem conta essa história é um personagem contraditoriamente despolitizado, é um cara que vai levando as coisas, vai meio se surpreendendo com o estado das coisas, mas sem fazer muito seu papel também. Bom, Gustavo, obrigado pela tua participação aqui. Legal, eu que agradeço. Então, Marcha do Inverno, do Gustavo Machado, é um lançamento da editora dublinense. Obrigado, Gil. Então, até segunda-feira que vem. Até segunda. Bem, agora vamos às dicas da agenda cultural. Eu acho que vou ir por um tempo. Eu vou ir por um tempo. Começa hoje o primeiro Festival de Cervo de Porto Alegre. Até domingo, o evento vai apresentar números recenses variados, seminários e palestras, divididos entre o Centro Municipal de Cultura Lopsílio Rodrigues, o Teatro de Câmara Tulipiva e o Museu Joaquim José Felizardo. Amanhã, às 20 horas, acontece o lançamento do documentário Revelando Sebastião Salgado, na Sala PF Gastal. O evento vai contar com a presença da diretora Betsy de Paula para debate. Também na usina do gasômetro, pode ser vista a exposição Gênesis, do fotógrafo mineiro. Começa a provocar uma dinâmica diferente. Aos poucos, as pessoas começam a se integrar. A cantora e compositor estadunidense Joan Baez vem a Porto Alegre para a apresentação única nesta quarta-feira. A artista conhecida mundialmente pelas suas músicas de protesto poderá ser vista no Auditório Araújo Viana a partir das 21 horas. E a gente encerra o programa de hoje com a cantora Bibiana, que teve seu primeiro disco lançado na última sexta-feira. O disco Demo conta com a participação de instrumentistas lendários da música popular do Rio Grande do Sul, como o pianista Paulo Dorfman e o flautista Ayres Potoff e ainda, olha só, Júlio Reni e Antônio Villejois, enfim, né? O disco físico da Bibiana pode ser encontrado na Palavraria Livraria e Café, na Rua Vasco da Gama, ali no Bonfim. E a gente fica, então, com o clipe da canção Tudo o que eu mais gosto em ti, gravado nos estúdios da Lupe Reclame, no final do ano passado, com direito, então, a Antônio Villejois no violão e na segunda voz. Tchau e até amanhã. Tchau.